Um mês, aí se daqui a um mês eu estou por aqui Tem vários, você está se querendo tomar um minuto Você passa aqui Passe o idade Imagina a gente, você está se querendo tomar um minuto E o que você está fazendo, você está se querendo tomar um minuto Um minuto E o que você está fazendo aqui E o que você está fazendo aqui Um minuto